Fala Pit Manicos! Beleza? Aqui é o Adrien e solta a vinheta! Fala Pit Manicos! Beleza? Ravel e Pit Monster aqui. Tentei fazer a abertura com o Adrien, ainda meio envergonhado. Família, estamos indo entregar o filhotão na cruza do Zeliote com a Trinity. O amigo viu o filhote. Amigo não, né? A esposa do amigo viu o filhote e ficou apaixonada no filhote, então não resistiu. Acabou comprando, adquirindo o filhotão com a gente. E a gente está indo lá levar. São pessoas que moram aqui perto, conhecidos nossos. Então eu vou estar mostrando pra vocês aí a entrega do filhote, tudo direitinho. E muito feliz que o filhote vai pra uma família que vai cuidar, que vai dar todo amor e carinho e sabe, né? O trabalho que dá, né? Uma criação. E vamos estar mostrando pra vocês aí. Vem com a gente! Então galera, a gente vai estar entregando esse filhotão aí. O Adrien estava apresentando ele pra vocês. Esse filhote, família, ele é um dos menores da Niada, tá? Um dos ratinhos da Niada. Só que ele é um filhote que tem um desenho muito diferenciado. Formato de crânio muito bonito. É um filhote com um desenho bem bacana. E afasta um pouquinho mais feio, tá muito colado em cima dele. E ele é um filhote que... A gente já teve lá no canil muitas gratas surpresas de filhotes que eram ratinhos da Niada. E depois cresceram e surpreenderam demais. Ficaram muito pobres. Então, gente, tem uma expectativa legal deles. Vamos estar mostrando pra vocês aí a entrega do filhote, mostrando o nome pessoal. Tá bom? Vem com a gente! Olha aí, galera. Filhotão aí. Seu entregue. Pode entregar ali pro pessoal. Vou mostrar pra vocês o que será que é. Aline, Aline deixou o Adrien pegar. Já pega logo da minha mão logo, ó. Deixa nem ouvir. Esse aí foi a minha primeira vista, né, Aline? Quando acabou de ver o vídeo, já fez nenhum contato. Cara, o Adrien nem queria mais comprar cachorro. Já fiz sprint, já fiz tudo. É, lindão? Lindão. Gostou? Claro! Caraca, muito lindo. Cabeça ó. É, a cabeça dele é diferente, né? É. O desenho de crânio dele é diferente. Estilo os filhos do Berzila, tá vendo? É. O ovo na cabeça, esses ovinhos aqui na lateral, ó. Quantos olhos do bicho? Vou te falar, pegada bem gringa. Muito bonito, né? Pegada bem gringa mesmo. Só faltou só um cordãozinho de ouro ou aqueles que imitam, né? Ah, cheio de bola. Muito bom, muito forte. Tem mais coisas aí. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês, galera. Tá entregue aí. Tá feliz? Pô, muito. Tá feliz ali? Muito. É o salve dela? Dá um salve aí. Tá com vergonha? Fala, Gabriel. Eu chego aqui e fica fazendo assim. Como é que o Tio Rabner faz? Faz aí. Agora tá com vergonha, né? Caraca, muito lindo. É o Zion. É o Zion. Já tem até nome, né? É o Zion. Eu falei com o Rafael que eu vou pegar a dica de nome com ele, que ele só bota nome sinistro, cara. O pai é o Zé Liotti, então o filho tem que se chamar Zion. É. Muito show. Caraca, 10 de cabeça. A cabeça dele é esquisita, né? É, filho. E assim, ele, não é que ele era o ratinho da ninhada. Ele era um filhote grande, só que aí ele teve uma gripezinha, aí deu uma retardadazinha na alimentação dele e tal. Mas eu acredito que ele vai ficar muito pra trás dos outros, não pode até surpreender. É verdade. Eu já tive gratas e surpresas com o jatinho da ninhada. Eu já tive gratas e surpresas com o jatinho da ninhada. Caraca, linda, galera. Essa caraca aí que aconteceu no Ragnarok. Tá recuperando, cara. Ele é muito fruto traseiro. Nossa, cadela top demais, ó. Ó. Muito top, cara. Cadelaço. Foi no Ragnarok e vendeu uns filhotes tudo, né, Rafael? Foi no Ragnarok. Foi no Ragnarok rapidinho. Rafael, uma semana de divulgação já tinha vendido tudo. Pô, recorde. Foi tempo recorde. Ó. Boa cernelha. Sangue Red Lion alta. É difícil você ver uma canela de Sangue Red Lion alta assim. Muito grossa, muito bonita, cara. Cabelona. Aí a gente tá vendo a cruz amaneira aí pra ela aí. Mais pra frente. Tá mostrando pra vocês aí. O que? O que que é? Deixa eu ir quieto. Ó, ó. Caraca. Só a gente faz um videozinho dela ali. Aí, galera. A trinta aí. A bicha tá grossa, hein. Tá? O que que tá dando pra ela, Rafael? Poster Dog. Aí. Ó. Ó. A mãe dos filhotes aí, galera. A bicha tá grossa, hein. Caraca. É a traseira dela. Como é que abriu, mano? Pô, já mudou, mano? Tá linda, cara? Parabéns. Parabéns aqui. Ela é meio medró. Olha só. Ó como o que? Mãe da filhotada, aliás. Muito top. Tribu Merle. O Rafael tá com a joia aí na mão, hein. Tanto que ele, mesmo tendo a matriz, ele ainda pegou um filhotão nela. É a mãe. Isso aí. Cadaline, né? Pô, Aline... Pô, Aline... Deportada, meus. Tá tolhando meus dados, né? Mas... Ó. Pô, Aline... Parabéns. Recupera de miada, hein. Pô, Aline... Muito top. E tem o quê? Dois meses, né? Dois meses, né? Pô, Aline... Pô, Aline... Pô, Aline... Pô, Aline... Pô, Aline... Aí, galera. Que coisa linda. Recebendo carinho. Tá com vergonha? Cê é envergonhado também? Cê é lindo. Não precisa ficar com vergonha, não. Aí, recebendo carinho. No novo lar, com a família. Ó, o outro se escondeu aqui. O outro te viu mais atrás, ele se escondendo. Olha lá. Olha lá. Tô se escondendo, ó. Olha lá. Peguei lá. É isso aí, galera. Agora vai ter todo amor e carinho aí. E é isso. Só felicidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que a Aline aprontou aqui pra gente. A gente aqui pra gente lanchar. Então, galera. A gente tá aqui com a Aline, com o Rafael. O Rafael vai contar uma história aí pra gente. Do que que aconteceu aí na aquisição desse filhotão. Fala aí, Rafael. Que você tava contando em off aqui pra gente. Então, eu te falei, Aline, que a minha hora ia chegar, né? Então, o que que acontece? Aline tá um pouquinho envergonhada. A gente vai saber o porquê dessa história. Eu já ri pra caramba aqui em off. Conta aí, Rafael. Então, o que que acontece? Nós tínhamos planejado pra 2022 uns planos, né? Aí, até reduzimos cachorro e tal. Pensamos também em não fazer produção esse ano. Mas aí, o que que acontece? Vocês chegaram até a pensar em desistir, né? É, chegaram até a pensar em desistir e tal. Mas criamos força também porque, graças a Deus, a cruza do Ragnar com a Chiara foi uma cruza de muito sucesso. Todos os filhotes, todos foram vendidos em menos de uma semana. Todos os filhotes tão saudáveis, tão com saúde. Isso também deu força pra gente continuar. Porém, não estava nos planos de pegar outro cachorro, né? Só que após o Ravel publicar ontem no seu canal... Esse vídeo vai estar entrando amanhã. Segunda-feira. Hoje é domingo, galera. Isso. Então, o Ravel Leont publicou um vídeo no seu canal apresentando os cachorros disponíveis que tinha. E a minha esposa viu ele anunciando o Zion. Foi amor à primeira vista, né, Aline? É, foi amor à primeira vista. Aí eu tô vendo a minha esposa, assim... Após... Após... Após ver o que é o vídeo. Ela sentada aqui, finalmente a gente conversa assim. Ela começou a ficar assim. Escondendo o celular, ouvindo o áudio de... Aí eu falei, é impossível, amor. Tá me traindo na minha frente? Porque a gente não tem segredo. É, ela começou... Não, amor. Tá escondendo muito o telefone, né? Não, amor. Tô só falando aqui com a minha mãe, e tá. Aí... Mas tudo bem. E eu conversando com o Ravel, sem saber de nada. Só que o Ravel estava conversando com a minha esposa, né? Esse assunto secreto. E eu sem saber de nada. Sem saber de nada. Acabei de falar com o Ravel, coloquei o telefone e comecei a assistir televisão. Aí a minha esposa, coloquei o telefone... Ai... Amor, eu acho que eu fiz uma besteira. Falei, fala amor, qual besteira que você fez? Então, a gente não tava com planos... Ai amor, comprei o cachorro do Ravel naquele blu que ele acabou de mostrar no vídeo. Eu... Oi? Como? Porque assim... O casamento é algo muito maravilhoso. São duas pessoas que se tornam uma, no qual só fazemos a vontade dela. É... Nós não temos vontade de obra. Exatamente. Aí eu falei pra ela assim... Oi? Ela é... Acabei de pegar com o Ravel e tratamos assim, 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 assim... Só que antes disso, ele tinha pedido pra pegar uma outra cachorra. E eu falei que não, porque não tinha espaço, porque não ia dar e a gente não queria mais. E tava nesse debate a semana inteira. Aí quando foi onde eu comprei ele... Aí eu falei pra ela... Ué, a gente não pode ter mais cachorro, mas estamos com planos. E você comprou outro cachorro. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu mato você ou o Ravel. Né? Mas aí... Sabe aquela vontade de não querer mais querendo? Aí todo mundo quis. Aí pronto. Aí agora ele tá aqui, o Zion. Aí galera. Então é essa história. O Zion quebrou a barreira de que não ia ter mais cachorro e agora tem, né? Pois é. É isso aí. Então é essa história que a gente queria contar pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. É isso aí, galera. Beleza. Tamo aí encerrando o vídeo. Agradecer a Aline, o Rafa, mais uma vez. Eles adquiriram um filhote com a gente, né? Há um tempinho atrás. Infelizmente, eles tiveram um probleminha. O cachorro morreu. Mas eles são persistentes, né? São perseverantes no propósito. Brasileiro, desiste nunca. Isso aí. Brasileiro, não desiste nunca. Olha lá. A Tatiana tá ali, ó. Olha lá. Isso aí. Eu tava falando com eles aqui que a Tatiana não gosta de aparecer. E aí todo mundo vai me perguntando por que a tua esposa não apareceu. Ela que não quer aparecer. Não é culpa minha, não. Ela vai aparecer. Dá um salve aí, Adrian. Salve. É. É. Isso aí. Então agradecer mais uma vez a Aline e Rafael. Muito obrigado aí pela confiança. De novo, tá? E vamos com tudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.